Música Estamos aqui a ver o resultado final daquilo que eu quero explicar a seguir que é a forma como é que nós podemos detalhar as paredes interiores de uma forma relativamente rápida não será assim tão rápida como um software ou um add-on para a arquitetura mas permite-nos fazer uma aproximação daquilo que é o detalhe num projeto de arquitetura portanto já estamos entrando no campo do projeto de execução e preparação de obra e que nos vai trazer grandes vantagens mais à frente se nós quisermos fazer uma lista de quantidades de tudo aquilo que nós vamos construir além disso, nós estamos a simular a construção e estamos a fazê-lo em 3D o que é ótimo é que a grande maioria dos programas que trabalham com BIM e com desenho de arquitetura normalmente são muito, digamos, muito pouco versáteis para trabalhar com determinados tipos por nós por exemplo, com uma parede de perfil inclinado ou uma parede que depois tem recortes como esta que aparecem aqui e isso torna-se um bocadinho mais problemático quando nós queremos levar as coisas ao extremo e fazer mesmo tudo em 3D exatamente como pretendemos aqui no SketchUp nós temos total liberdade porque podemos modelar em 3D à vontade então eu vou-lhes explicar como é que eu cheguei aqui portanto, em primeiro lugar nós tínhamos as paredes interiores eu vou aqui desligar alguns layers nós tínhamos as paredes interiores que já tínhamos aprendido no outro tutorial como é que nós as fazíamos aquilo que eu fiz aqui foi criar um layer chamado paredes interiores de reboco e uma paredes interiores de tijolo vou desligar este aqui e desse modo obtive este detalhe que aqui se pode ver e que eu vou explicar já de seguida como é que eu aqui cheguei portanto, vou exemplificar não o edifício todo porque eu ia perder muito tempo mas apenas parte dele vamos aqui abrir o fecheiro original portanto, conforme tínhamos vou gravar este conforme está e, se bem se recordam, nós tínhamos este edifício já com um telhado introduzido com os paredes exteriores, com cachilharias e tudo mais vamos aqui aos nossos layers desligar os layers com os quais não quero trabalhar portanto, eu não me interessa aqui o telhado não me interessa as cachilharias não me interessa as portas interiores em 2D ou 3D não me interessa as portas interiores no geral não me interessam as paredes exteriores as paredes interiores interessam-me não me interessa a base não me interessa o projeto AWG e não me interessa o layer secção portanto, ficamos aqui com um projeto simplificado apesar, embora existem aqui layers que não foram atribuídos vamos aqui atribuí-los agora este vai para o layer paredes exteriores e estes objetos vão para o layer caixilharias portanto, e agora já temos tudo correto em primeiro lugar, vamos aqui criar o nosso modelo o nosso modelo, que vai ser o nosso modelo de paredes interiores antes disso, vamos criar aqui dois layers portanto, vamos aqui adicionar um layer o primeiro deles vou chamar paredes interiores tijolo e o segundo vou-lhe chamar paredes interiores reboco ponho assim em maiúscula para poder distinguir e agora o que é que eu faço de seguida? eu vou aqui ao lado e vou criar, vou começar por criar um retângulo na vertical com um metro por um metro portanto, um por um e vou com a ferramenta push and pull fazer um push and pull com a espessura que eu vou dar ao reboco ou seja, 2 cm faço 2 cm enter já tenho aqui então o reboco faço triple click neste objeto carrego no botão direito do rato e transformo num grupo faço make group e neste caso não lhe vou atribuir nenhum material vou agora outra vez à ferramenta retângulo e vamos fazer outro retângulo sobre este portanto, a partir dele vai também ter um metro por um metro e vamos fazer um push and pull com a espessura da parede de tijolo que é de 11 cm 11 cm enter e eu obtenho a parede de tijolo faço triple click sobre este objeto botão direito do rato e faço make group e ele cria-me um grupo vamos agora fazer aqui uma coisa que é atribuir-lhe materiais portanto, vamos aqui escolher o material brick e, por exemplo, vou escolher um tijolo maciço para colocar aqui vou selecionar agora o reboco e vou criar uma cópia deste reboco portanto, carregando peço desculpa foi se calhar um bocadinho rápido demais ferramenta seleção vou selecionar o reboco vou selecionar a ferramenta move e vou copiar este reboco daqui portanto, carrego na tecla control para em vez de mover copiar daqui para aqui portanto, eu tenho agora dois rebocos e uma parede de tijolo então vamos pôr cada uma destas no seu respectivo layer portanto, eu vou selecionar a parede de tijolo vou aqui acima e mudo para paredes interiores de tijolo portanto, mudo-lhe o layer para paredes interiores de tijolo já está e agora faço a mesma coisa às duas faces de reboco vou aqui ao layer e seleciono desculpa, carrei aqui, eu não devia e mudo de layer para paredes interior reboco ou depois pôr reboco ou pôr tijolo pôr tijolo, está correto portanto, os dois estão no reboco e o interior no tijolo para eu ter a certeza que não vou perder esta parede eu vou transformá-la em uma componente ao transformá-la em uma componente ela vai passar a figurar nas componentes que estão aqui portanto, eu se carregar nesta casa aparecem-me todas as componentes que estão neste cheiro isto porquê? porque nós vamos ter a tendência para, em vez de copiar, mover portanto, interessa-me ficar com esta componente eu carrego no botão direito do rato faço make component e faço parede dou-lhe um nome parede modelo tijolo parede modelo de 11 cm vamos por aqui de 15 cm, desculpem faço create e ele cria-me como um grupo agora, vou explodir portanto, vou fazer explode e vou criar posso aqui já criar várias cópias carrego no move carrego na tecla control e faço 5x enter e ele cria-me logo 5 cópias e agora o que eu vou fazer eu vou colocar este bocado de parede coincidente com uma das paredes interiores vou começar, por exemplo, por esta portanto, faço aqui move seleciono esta parede faço move e vou aqui e movo esta parede para aqui e ela fica coincidente então com esta parede como ela ficou coincidente eu não consigo vê-la e então o que é que eu faço? vou ativar aqui o modo x-ray que se não aparecer aqui vocês encontram em view face style x-ray view face style x-ray e ao ativarem o x-ray vocês já conseguem ver o interior das paredes conforme podem verificar e então o que é que eu vou fazer? eu vou com uma ferramenta eu vou selecionar esta parede toda ou seja as duas faces de reboco e o tijolo interior e vou aqui à ferramenta scale aumentar a altura desta peça e atenção que eu estou só a aumentar a altura não estou a aumentar a largura portanto a espessura do reboco e a espessura do tijolo mantém-se intactas portanto seleciono aquele ponto ali e faço a mesma coisa agora neste sentido portanto esta face trago-a para aqui se quiserem o tijolo fica desformatado podemos selecionar outra vez e aplicá-lo novamente ou então aplicamos noutra face e depois vimos aqui e corrigimos por acaso ele acabou por não corrigir agora o que é que eu pretendo? eu pretendo desligar este processo ele aparece assim desta forma vamos aqui alterar outra vez o material das faces exteriores do reboco e agora o que eu quero a seguir eu quero transformar portanto quero fazer o recorte destas paredes de acordo com a inclinação que eu tinha originalmente portanto como sabem depois vamos ter aqui um telhado que vai assentar sobre esta parede e que nós queremos que a parede fique com o recorte da inclinação de telhado então o que é que vamos ter que fazer? nós vamos ter que nos socorrer de uma extensão que nos faça esse tipo de recorte portanto eu não tenho neste momento aqui instalado eu vou buscá-la ela encontra-se no site sketchucation.com clico aqui para fazer o login coloco o meu username e a minha password e depois de feito o login só tenho que clicar em plugin store e vou pesquisar por uma extensão chamada split to plane faço download ele vai-me descarregar esta extensão vai-me buscar um fecheiro com a extensão RBZ e eu agora venho no sketchup faço o window extension manager install extension e vou às minhas transferências buscar essa mesma extensão aqui pela data split to plane faço abrir e ela aparece aqui já instalada e agora como é que esta extensão funciona eu vou selecionar uma das um dos grupos que acompanha a parede neste caso o reboco vou a extensions e seleciono TIG split to plane e ele agora vai-me pedir para indicar três pontos três pontos que me definem o plano de corte onde é que eu vou buscar estes três pontos eu já verifiquei que tenho aqui um pequeno problema que eu vou ter que corrigir antes de fazer seja o que for portanto vamos aqui primeiro corrigir o comprimento desta parede que não ficou bem vou selecionar estas duas faces vou selecionar a ferramenta scale e vou trazer este comprimento até aqui agora sim parece-me que está tudo ok vamos então selecionar esta face vamos a extensions e selecionar TIG split to plane e vamos selecionar três pontos que me definem um plano de corte por exemplo este e este e agora um terceiro ponto pode ser este que é que está e o que é que aconteceu aconteceu que vamos aqui só desviar um bocadinho depois fazemos andou aconteceu que ele fez-me um corte e separou-me estas duas peças em duas peças totalmente distintas exatamente com aquela inclinação então vamos aqui fazer andou portanto aquilo que eu tenho que fazer agora é apagar a peça a questão a mais selecionar a de cima e fazer delete e fazer o mesmo à parte do tijolo então seleciono extension split to plane seleciono um, dois três pontos seleciono agora a parte de cima e apago e a mesma coisa ao outro reboco extension split to plane um, dois três e apago a parte de cima e cá está vamos agora desligar o x-ray e obtemos este efeito que aqui se pode ver agora vamos ter aqui uma situação que é o seguinte esta parede que aqui está vai contra esta tem que haver aqui uma continuidade a nível do tijolo porque este reboco aqui não vai existir e depois o reboco desta parede vai entrar e vai encostar no que aqui está o que quer dizer que entre este ponto e este vamos aqui ampliar entre este ponto e este não podemos ter portanto reboco aquilo que eu vou fazer é recortar este reboco tendo esta face como referência e esta face como referência e extrair esta parte do meio que não me vai interessar então como é que eu vou fazer vou selecionar a face vou extensions tig split to plane portanto a extensão que eu instalei e seleciono o primeiro ponto o segundo e aqui um terceiro e ele automaticamente separou-me esta face portanto este objeto deste que aqui está agora falta-me recortar este e vou usar o mesmo processo extensions split to plane primeiro ponto segundo terceiro e temos então a separação e posso apagar aquela face que estava lá a mais agora temos esta parede para construir vamos fazer exatamente o mesmo processo vamos selecionar uma parede destas neste caso eu vou rodá-la portanto vou selecionar a ferramenta rotate vou selecionar a seta para cima porque eu quero rodar de acordo com o eixo vertical e vou utilizar aquele ponto como referência e rodar este ponto para aqui e está feito e agora se com a ferramenta move ou se quiserem move seleciono aqui carrego na tecla control para continuar a ter uma parede com aquela orientação no meu desenho e vou trazer esta parede para aqui continuo com o problema que eu tinha um bocado portanto eu não consigo ver o que está lá dentro vou outra vez a view FaceTile X-Ray e vou começar por fazer um scale na vertical portanto daqui até cá cima e atenção que esta parede está cortada a nível de inclinação e vou fazer outro scale daqui contra esta outra parede e vamos agora desligar o X-Ray portanto conseguimos perfeitamente perceber o que é que está a mais a nível da parede reparem que eu tenho aqui a outra parede no outro layer ainda aqui colocada e então o que é que eu faço vou aqui a este reboco e vamos recortá-lo Extensions Speed to Plane e já estão a começar a perceber que o processo é praticamente sempre o mesmo seleciono mal ponto primeiro ponto segundo terceiro apagar o que está a mais o tijolo a mesma coisa Extensions Stick to Plane 1 2 3 retirar e agora a terceira Speed to Plane 1 2 3 e apagar o que está a mais e assim sucessivamente começamos a construir todo o nosso projeto vamos só aqui desligar o layer para ver o aspecto com que ele aparece ali desligar o layer paredes interiores ele estava no layer 0 inexplicávelmente agora sim e agora conseguimos ver então como é que aparece a nossa parede com todas as suas características e reparem que o reboco encosta um no outro são todos perfeitamente independentes fases completamente independentes e começamos deste modo a ter construído o nosso projeto entretanto teríamos que fazer o mesmo às fases seguintes que ia dar um bocadinho mais de trabalho porque temos depois ali partes em zig zag e agora vou aqui já retomar o desenho conforme o tenho já mais adiantado como podem ver ficamos então com um projeto com este aspecto pronto para obtermos as paredes exteriores e também construirmos as portas portanto abrirmos os buracos das portas os buracos das portas que vai ser o passo seguinte o Legenda Adriana Zanotto